Samba da Bahia 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 Maria nega bebê Você sabe o valor do de meio Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada Não sabe nem aí pra dinheiro Vem Maria, bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Vem Maria, sou de você Ô Maria, eu sou de você É Maria, é Maria É Maria, é Maria Samba da Bahia 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 Vem Maria nega bebê Você sabe o valor do de meio Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Você sabe fazer feijoada Você sabe fazer feijoada Vem Maria nega bebê Vem Maria toca de beijo Vem Maria quero você Vem Maria para a Bahia Vem Maria Vem Maria Vem Maria para a alegria Vem Maria para a feijoada Vem Maria dança molhada Vem Maria 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 Samba da Bahia Samba da Bahia